Música Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Dois bilhões de reais serão investidos em obras de saneamento básico no país. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer. O investimento faz parte do programa Avançar Cidades Saneamento. O presidente destacou que a iniciativa atende a uma necessidade concreta dos brasileiros. Música Os dados mais recentes do IBGE mostram que em 2016, mais de 20 milhões de moradias não possuíam rede de esgoto e 2 milhões não tinham água encanada. Para mudar essa realidade, o governo federal está promovendo a melhoria do saneamento básico do país por meio do financiamento de obras, como a construção e ampliação de estações de tratamento de água e esgoto. São medidas para diminuir a desigualdade do país. As realidades do Brasil são extremamente distintas. O Brasil é um país continental de divergências enormes, ao ponto que nós chegamos na cidade de Macapá, no estado do Amapá, seu presidente, e temos 3% de saneamento básico. Uma média da região norte de em torno de 20% de saneamento básico. Nós desejamos, sobre a sua determinação, seu presidente, mudar essa realidade, trabalhar por todo o Brasil. E a partir de agora, 76 cidades de 7 estados vão receber cerca de 2 bilhões de reais em financiamentos para obras de saneamento. Elas foram contempladas na primeira fase do programa Avançar Cidade e Saneamento, lançada em dezembro do ano passado. Nós passamos na seleção de quatro projetos, projetos importantes que envolvem esgotamento sanitário, saneamento básico. Nós vamos ter oportunidade de troca de hidrômetros, vamos ter oportunidade de reduzir as perdas de água na nossa cidade e também investir em saneamento básico em áreas que são áreas rurais da nossa cidade. As obras vão ser executadas por companhias estaduais e municipais de saneamento e também por municípios. As cidades selecionadas ficam no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Ceará. Do total de recursos liberados, mais de um bilhão de reais vão ser investidos em obras de esgoto sanitário. O presidente Michel Temer anunciou a segunda fase do programa, com um orçamento previsto de 3 bilhões e meio de reais. Temer afirmou que investir no saneamento básico leva emprego e saúde para a população e que atende um preceito básico da Constituição. Garantir o acesso à água e ao saneamento é garantir o desenvolvimento para o Brasil e cumprir um preceito constitucional que abre a nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Quando você faz saneamento em determinadas regiões, quando você fornece água adequada, quando você faz tratamento e esgoto, você está dignificando a vida humana e, portanto, com isto nós cumprimos a Constituição Federal. Para reduzir o custo do cartão de débito para o comércio, o Banco Central diminuiu as taxas cobradas dos lojistas pelas operadoras de cartões. A ideia é que esses valores sejam repassados ao consumidor e, com isso, incentivar o uso do cartão de débito. A tecnologia muda o hábito das pessoas, até na hora de fazer compras. No lugar do dinheiro de papel, o consumidor usa cada vez mais o dinheiro de plástico. O cartão é um dinheiro hoje em dia, né? Então ele nunca está com dinheiro na mão. Ele está sempre com débito ou com crédito. Agora, esta tendência do mercado passa a ter uma nova regulamentação. O Banco Central vai limitar as taxas cobradas dos lojistas pelas operadoras de cartões de débito, que é uma modalidade de compra à vista. Quando o consumidor compra no débito, a empresa que presta o serviço cobra uma taxa do banco, que repassa este custo ao lojista. A cada operação, a tarifa varia de 0,82% a 1,12% do valor do produto. A partir de 1º de outubro, esta taxa vai variar de 0,5% a no máximo 0,8%. Queremos incentivar a maior utilização do cartão de débito e caminhar para que o cartão de débito seja um instrumento de pagamento e o cartão de crédito seja mais uma operação para crédito. Com a medida, o Banco Central espera que o custo do lojista seja menor, o que pode fazer que o preço final ao consumidor também tenha uma queda. Para nós, lojistas, vai ser bom e para o cliente também, porque a gente pode aumentar o desconto. Se eu dava 5%, eu posso dar 8% a 10%. Vai ser positivo, sim, para nós, lojistas e para os clientes também, que ele vai ter um poder maior de briga na hora de negociar mesmo. Ele vai ter um poder na mão. E como é no bolso que o consumidor sente mais, esta professora não tem dúvida. A medida vai incentivar o maior uso do cartão de débito nas compras. Vai aliar a segurança de usar um cartão e a economia de você estar comprando um produto, às vezes até com desconto maior. Então, vale a pena sim. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, reforçou hoje que deve promover um novo corte de juros em maio. A indicação está na ata da última reunião, realizada na semana passada, e que reduziu a taxa básica de juros, a Selic, para 6,5%. Para a reunião do COPOM em junho, o comitê sinaliza que poderá interromper este processo. Foi anunciada agora há pouco uma lista de medidas para melhorar o atendimento na saúde pública. Entre elas, o ministro Ricardo Barros assinou uma portaria que libera um bilhão de reais que vão ser distribuídos aos municípios de todo o país. O dinheiro vai custear ações na atenção básica, média e alta complexidade, assistência farmacêutica, vigilância em saúde e gestão do SUS. Os valores serão repassados via Fundo Nacional da Saúde. O presidente Temer liberou 2 bilhões de reais para os municípios, 1 bilhão é na saúde. Então, eu vou assinar, aproveitar e já vou assinar que está pronto, essa portaria que está indo para o Diário Oficial também amanhã, que é a distribuição, manda para o Diário Oficial, para a distribuição desse 1 bilhão, proporcionalmente aos municípios, na proporção do FPM, certo? Que foi o acordo que fez o presidente da República. As contas do governo fecharam fevereiro com saldo negativo de 19 bilhões, 293 milhões de reais. A informação é da Secretaria do Tesouro Nacional. Isso quer dizer que as despesas do governo superaram as receitas com impostos e contribuições federais, sem contar os juros da dívida pública. Mesmo sendo negativo, esse resultado é o menor déficit registrado em fevereiro, desde 2015. De acordo com o Tesouro Nacional, a melhora no resultado fiscal está relacionada com o aumento da arrecadação, que registrou alta real de 10,6% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês de 2017. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto